O Invista está de volta falando hoje com o Rubens Bastos, o vereador Rubinho, como é conhecido, foi candidato a deputado federal também nas últimas eleições, teve uma experiência muito importante, é do Partido dos Trabalhadores e hoje empresta a sua experiência no legislativo, empresta a sua experiência também como comerciante, como vindo de uma família de empresário, como o pai era mecânico, continua mecânico e aí o Rubinho vem aqui na TV Osasco para contar um pouco da experiência e eu passaria agora para falar um pouco do trabalho realizado lá na Câmara, que deu musculatura para você estar ocupando uma secretaria das mais importantes, diga-se, de passagem da cidade. Sim, na verdade é assim, Paulo, a trajetória nossa, como disse, começou em 2001. Os primeiros quatro anos nós éramos da bancada de oposição e de certa forma nós passamos então a levantar os problemas da cidade, apontá-los, evidentemente a crítica com responsabilidade e tivemos assim, acreditamos que de certo modo conseguimos passar esse recado. Depois dos quatro anos do primeiro mandato, já no segundo ano já estava o prefeito Emílio e nós passamos então para a base governista. Então o fato de ser um prefeito do PT, da qual de certo modo nós ajudamos na elaboração do plano de governo, essa coisa toda, nós incorporamos essa ideia de dar a sustentação que o governo precisaria, evidentemente, todos os apontamentos têm as suas críticas, têm os seus derivados e nós então passamos a dar sustentação ao governo do prefeito Emílio. E aí a gente tem visto o que tem acontecido na área habitacional, na área do desenvolvimento, como aqui já foi citado, e tantas outras áreas da cidade que têm, de certa forma, alcançado realmente índices importantes. E nós passamos então a estar fazendo isso. Os projetos vêm, a gente fazia o estudo e fazia a defesa dos projetos. Você sabe que tem uma coisa do vereador que muitas vezes a gente acaba até meio que certamente frustrado em alguns momentos, porque quando a gente se elege a primeira vez, a gente acha que vai mudar o mundo. Vou chegar lá, vou apresentar projeto A e B e tal. E todos os projetos merecem uma certa avaliação, dependem de avaliação, dependem de ter dados, enfim. E aí você percebe que tem uma coisa lá também, que muitas atribuições que você tenta apresentar em modo de projeto, ela acaba sendo de exclusividade do Executivo. Então aí a gente apresenta mais num sentido de indicação, ou seja, nós apresentamos uma sugestão ao Executivo e o Executivo faz avaliação para ver a possibilidade de transformar aquilo em proposta. Por exemplo, foi o que aconteceu com o vereador Marcos Martins, à época, hoje deputado estadual, se você se lembra, uma luta que ele trava há tantos anos, que é a luta da questão da amianta, na nossa cidade. À época, salvo engano, era o prefeito Silas Bortoloso. Então acabou tendo que vir um projeto da prefeitura e não do vereador, que já tinha larga experiência nessa área, inclusive até hoje na Assembleia Legislativa faz esse trabalho. Então, justamente para explicar realmente que, muitas das vezes, se apresentar um projeto, ele pode até passar na Câmara, mas ele tem realmente que ter a tutela do Executivo e, às vezes, isso permite uma coisa chamada inconstitucionalidade. Então nós passamos, então, a incorporar os projetos do Executivo, evidentemente estudá-los com a profundidade que os temas mereciam e foi feita as mudanças que o prefeito julgou necessárias. Até recentemente aprovamos mudanças de zoneamento, a questão dos recursos advindos do PAC, enfim, foram grandes vitórias aí que proporcionaram o melhor bem-estar à população de Osasco. E, Rubi, nós que acompanhamos aí a sua trajetória política muito de perto, até com essa proximidade que a gente tem de entender os processos, você sempre foi tido como uma pessoa de posicionamento firme nas coisas. De alguma maneira, esse posicionamento firme, lógico que tem uma linha de atuação que é partidária, que é, enfim, mas teve sempre um posicionamento firme. Vai ajudá-lo também nessa nova função? Tenho a impressão que sim, faz parte das características que a gente tem, né, Paulo? Eu acho que não deve abandonar a essência, senão já não vai ser o mesmo Rubinho. Eu tenho, até mesmo na função de secretário, eu tenho procurado manter a essência, evidentemente que a procura acaba sendo maior, as responsabilidades, por que não dizer, aumentam, mas as essências a gente costuma manter. E o posicionamento é o mesmo, lógico, sempre de maneira respeitosa, mas aquilo que a gente julga que é importante ressaltar ou é importante firmar a posição, nós não abrimos mão e temos certeza que o convite já esperava que a gente pudesse, né? O convite do prefeito Evidio já vislumbrava essa possibilidade, né? Nós podemos colocar as nossas posições como sempre a fizemos e isso acho que faz parte da nossa característica. Na sua posse, nós estivemos lá cobrindo, né? A TV Osasco esteve lá prestigiando, como sempre prestigia, e o prefeito, ele deu algumas indicações de trabalho, vamos dizer, de ir para as ruas, de estar mais próximo do comércio, dizendo também que, quando ele diz ali que o comércio tem vários polos hoje de comércio grandes na cidade, não é um comércio de uma rua só a mais, é uma coisa mais ampla na cidade, né? E você, Rubinho, tem essa... e nós vimos lá também nessa posse a presença de muitos vereadores, né? Essa vivência na Câmara, ela pode ser muito útil para a interlocução, né? Entre o Legislativo e o Executivo nas questões produtivas da cidade, né? Ao contrário do que muitas coisas que a gente já viu, pessoas sem nenhuma história na cidade, que passaram pela Secretaria, que não tinham nenhum acesso, né? E que, às vezes, prejudicavam, né? Isso em outras idas, né? Obviamente. Mas essa proximidade está fazendo esse diálogo já crescer, já... Como é que já começou o diálogo com a Câmara? É, eu diria que boa parte dos gargalos dessa pasta, de alguma maneira, como disse a vocês, eles deram eco na Câmara. Sim. Como ainda a questão de bares está sob a nossa pasta, a questão do barulho, enfim, uma série de outras coisas, nós temos a do reclamante e a do reclamado, né? Sim, sim. Nós já fizemos, inclusive, algumas audiências na Câmara com essas pessoas, tentando o bem comum, o diálogo, para tentar nem cercear o direito do comerciante ter o seu estabelecimento funcionando, também não tirar o direito do munícipe, também ter o seu direito ao sossego. Então, eu acredito que, em relação aos vereadores, eu só fiz amigos na Câmara Municipal. Dependendo da condição em que lado estava, tem um respeito muito grande à oposição na Câmara Municipal. Quando estava nessa função, também tinha o respeito dos outros vereadores. Então, em relação a isso, eu tenho essa impressão que pode facilitar o acesso a algumas, evidentemente, algumas leis que forem para lá, a gente ter tranquilidade em explicá-las. Mas isso acaba sendo importante. Tem sido uma experiência interessante porque a maioria dos processos que eu tenho visto já sei mais ou menos do que se trata, onde estão os problemas e nós... De alguma maneira já passou na sua mão ou nas suas vistas? Sim, de alguma maneira a gente já tem conhecimento do caso e eu acho que isso facilita, até na interlocução mesmo e estabelecendo aí a ordem do nosso município. Muito bem, estamos falando com o secretário da SICA, Rubens Basto, o vereador Rubinho, e vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já, falando aí do planejamento futuro, da pasta e o que a cidade pode esperar do novo secretário. O Invista faz um pequeno intervalo e volta já já. Obrigado.